última rodada ae 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu pensei que a torre estava lá na sétima. Mas depois que eu vi. Quando eu joguei, aí eu ouvi. Aí o rapaz não acredita na trave de cheque. E o final? Vou botar essa aqui. Eu vou botar essa aqui. Eu vou botar essa aqui. Obrigado.